Aqui gente, nós chegamos aqui no hotel, o Ricardo tá lá no quarto, nosso quarto é 1.205. É pequenininho, mas é bom demais, porque o momento é que levanta cedo. Então, apresenta-se, Ricardo, você apresenta o quartinho minúsculo, mas é muito bom, né? Aqui é o banheirinho, cofurou, aqui é a nossa cama, aí apaga a luz, fica assim, vai dar assim, ali vamos ver a janela, né? Lá a janela não pode abrir. Mas é muito bonito, canai, não? Eu tô chutando ele, tadinho. Vamos fechar aqui, né? Pra ficar gostoso, muito gostoso o nosso, ó, só tem um travesseiro, pego um pra eu dizer. Então agora a gente vai comer, já tá tarde da noite, ó, a hora que é. E amanhã tem que levantar cedo pra acabar e fazer meu curso.